Você já ouviu falar em gaslighting? Gaslighting é uma forma de assédio em que o abusador manipula a vítima com distorções, omissões ou criações de fatos e situações. Esse tipo de violência aí, Luana, costuma ocorrer principalmente em relacionamentos afetivos, mas também pode acontecer em outras relações como a profissional. E sobre esse tema, a repórter Samanta Flor conversou com a psicóloga Fernanda Angelini. Vamos ver. O termo é em inglês, gaslighting. Apesar de não haver uma tradução literal para o português, eu explico o que é. Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica que faz com que a vítima questione a própria memória ou sanidade mental. Já identificou uma situação assim com você ou com alguém próximo? Isso pode acontecer também no ambiente de trabalho, sabia? Sobre esse assunto, a gente conversa com a psicóloga Fernanda Angelini. Obrigada por estar conosco, Fernanda. Eu que agradeço o convite. Queria que você explicasse com mais detalhes o que é o gaslighting e como é que surgiu esse termo. Bom, o termo surgiu de uma peça de teatro, onde basicamente gaslight significa luz a gás, onde o marido da personagem fica manipulando a luz do ambiente, desligando, mudando a temperatura, deixando mais fraco. E conforme ele vai fazendo essa manipulação da luz, a esposa começa a notar as diferenças na iluminação, mas ele manipula ela de forma a pensar que ela está ficando louca, que a luz não está mudando, que ela não está piscando e que ela não está tendo nenhuma alteração. E dessa forma, ele vai fazendo ela duvidar de si mesma, duvidar da própria sanidade, uma vez que quando ela vai conversar com o marido, ele diz que nada do que ela está vivendo está de fato acontecendo, apesar dele estar sim manipulando a luz. Quais as consequências do gaslighting na vida privada? Bom, as consequências do gaslighting são várias, na verdade, mas a principal delas é a pessoa começar a duvidar de si mesma, começar a duvidar da própria sanidade mental e já não ter mais certeza dos próprios pensamentos, da própria lógica, dos próprios sentimentos. E isso acaba dificultando a vida pessoal da pessoa de N formas. Pode afetar a autoestima dela, pode afetar o jeito que ela se vê, o jeito que ela se porta, passar a não confiar mais em si mesma, que pode afetar tanto os relacionamentos interpessoais como os relacionamentos no trabalho, de N maneiras. Então, na verdade, o gaslighting é uma questão muito séria, pois, assim, para o nosso cérebro, de uma maneira geral, não existe coisa pior do que você se sentir maluco, que você não pode confiar nele. Como diferenciar o gaslighting diante de uma acusação corriqueira durante uma discussão? O gaslight, normalmente, ele é pautado mais na parte de eu fazer você duvidar do que você está me falando. Então, por exemplo, numa discussão normal a gente pode ter discordâncias e a gente pode não, vamos dizer assim, ver os dois temas, os dois acontecimentos de formas diferentes. No gaslight, além da gente discordar, eu vou trazer coisas como você está ficando louca, você está precipitada, mas tem certeza que isso aconteceu mesmo? Você não está lembrando errado? E eu começo a plantar essas dúvidas na sua cabeça de forma onde você passa a não confiar mais em si mesma. Isso feito de forma sistemática e repetitiva, começa a causar efeitos de longo prazo na pessoa, ao ponto de ela não confiar mais em si mesma. Como o gaslighting pode ocorrer no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, o mais comum é, nesses ambientes de discordância, de projetos, é eu trazer novamente essas falas. Normalmente, no âmbito pessoal, é onde as pessoas acabam trazendo coisas mais, por exemplo, chamar de louca, de maluca, que não são falas ok em qualquer ambiente. Mas no ambiente de trabalho, acaba acontecendo de uma forma mais sutil e de uma forma, normalmente, também, o cuidado é pra não se tornar algo sistêmico. Pois é isso, eu discordar de você uma hora ou outra, não tem problema. O problema maior é eu começar a falar assim, mas será que você não está lembrando errado? Porque a sua memória, ela não é muito boa. Porque, assim, talvez você esteja precipitada da forma que você está pensando, acho que você deveria rever. Tudo isso, feito de uma forma repetitiva, acaba fazendo a pessoa não ter mais confiança no próprio trabalho, começa a mexer com a autoestima dela. Então, é problemático sim, e é uma coisa que a pessoa precisa tomar cuidado ao ponto de que não, você está lembrando corretamente, eu posso ter outras testemunhas. De qualquer forma, independente de eu estar lembrando certo ou estar lembrando errado, como que a gente vai lidar com esse problema? Qual que vai ser a resolução? Porque o gaslighting, ele vai na direção de começar a duvidar de você, não dos fatos. Mas a gente não está falando de mim, a gente está falando dos fatos. Assim como o assédio moral, o gaslighting pode ocorrer em diversas direções, por exemplo, de cima para baixo, ou seja, a chefia manipulando alguém da equipe ou de forma horizontal entre colegas? Definitivamente pode acontecer de forma vertical ou horizontal. Normalmente, mulheres são mais vítimas de gaslighting, mostram as pesquisas, por conta de uma maneira geral, a gente está num sistema onde as mulheres, elas são mais criticadas, elas são, o trabalho delas é duvidado muito mais, muito mais do que o trabalho dos homens, então acaba que é mais comum de homens com mulheres, mas nada impede que aconteça de mulheres com homens. Como a vítima pode lidar com o gaslighting no trabalho? O melhor dos casos, quando você está lidando com o trabalho, é que você não deixe essas situações passarem. Então você, por exemplo, se você está conversando com um colega e acaba acontecendo uma situação como essa, é importante que você leve para a sua chefia, pois isso pode estar acontecendo de forma sistêmica. E é aquela coisa que a gente fala sobre denúncia. Às vezes você tem uma denúncia e por causa dessa denúncia você descobre que tem outras 10 pessoas que entram também para denunciar esse tipo de comportamento. Mas se desde o começo, se desde a primeira vez a gente pudesse pegar esses casos, talvez a gente não precisasse esperar acontecer a décima vez para daí fazer alguma coisa. Você avalia que as instituições e as empresas estão preparadas para combater esse tipo de manipulação ao trabalho? Eu diria que não. Primeiro que o termo não é conhecido pela maioria das pessoas, exatamente porque é um termo em inglês. Então muitas vezes as pessoas, pelo termo ser em inglês, elas acham que talvez seja uma coisa que é só lá de fora ou ainda não tem tradução. E de uma maneira geral, a gente tem uma tendência a normalizar assédio moral, porque gaslighting é uma forma de assédio moral. Então a gente tem essa tendência de dizer que as pessoas são sensíveis demais, que elas não sabem dar a volta por cima, que o problema são elas, quando na verdade não. Essas questões elas acontecem no ambiente de trabalho, elas acontecem com frequência, e a tendência é que todo mundo faça vista grossa, e o importante é que o trabalho seja entregue no final. Fernanda, muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço o convite, pode contar comigo com o meu trabalho. e também a gente tem um trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.